Música Fala corredores, tudo bem? Começou o ano 2018, hein? Já teve corrida de São Sebastião, primeira corrida, primeira medalha do ano E, como vocês estão vendo, 2018, cenário novo Finalmente agora temos um cenário de verdade Parecido com aquele que a gente tinha lá de fora Um cenário mais slim, mais bonito, mais aconchegante E com um detalhe, ó Esse espaço em branco aqui Não foi porque calculamos errado, não É de propósito Aqui ainda vai entrar a muralha A do ano passado E a desse ano, back to back Vai entrar aqui, desafio da Maratona do Rio Vai entrar aqui, tutando Então, aguardem Ficou bonito? Coloca nos comentários aí Essa nova arrumação que a gente fez E pra começar com o pé direito 2018 Olha o que chegou pra gente, ó É pesado, hein? Pesado Só sei de uma coisa O remetente é Mantol Que é o nosso parceiro de camisa Quem será que chegou aqui, hein? Vamos ali no detalhe acompanhar a abertura junto com a gente Porque eu tô muito curioso E tá pesado Então, bora lá Bem, pessoal Tá aqui esse pacotinho Que é pesado Vamos abrir aqui e ver qual é Ó Puxar pra cá pra vocês verem Fica mais fácil Eita O saco é duro Vou pegar a outra parte aqui com medo de não Rasgar aqui A parte que não precisa Agora sim, hein? Já vi aqui, hein? Ó Olha quem chegou As nossas camisas Tem a verde Tem a preta A partir de agora Oficialmente Estão abertas as vendas Das camisas Do nosso canal Você que sempre pediu Tá aí, ó Vamos ali mostrar no detalhe As camisas pra vocês Beleza? Vamos lá, então E aí, pessoal Aí, ó Finalmente, hein? Agora vai Agradecer a Manto Nossa parceira de camisa Que permitiu A realização Do desejo antigo Muita gente Falava que queria comprar Nossa camisa E não dava Não tinha como E eles, como nosso fornecedor De camisa Estão realizando Nosso desejo, ó Então, vamos comprar a camisa, gente Ó Tem um monte Tem aquele saco cheio ali Tem preta Tem verde Tamanho Pequeno Médio Grande Feminino Masculino Vou mostrar uma minha aqui Vou abrir pra vocês verem Como é que ela chega, hein? Calma aí Ó Ela vem bonitinha Assim, embaladinha, ó Lacrada Símbolo da manta Ó Essa é oficial, hein? Essa é original Não é imitação, hein? Ela vem lacradinha Bonitinha Essa aqui é minha, tá, gente? Pra não falar que eu Mandei camisa aberta Pra alguém Passado plástico Ó Etiquetinha Detalhe que eu falei no vídeo Da 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 Sebaixão Sebaixão Proteção O V Aqui ela vem dobradinha Bonitinha Ó Vendo papel Como essa é personalizada Ela vem Com o meu nome atrás Mas as pra venda Não vem Beleza? Porque esse jubo Só tem eu e meu pai, né, gente? Mandei camisa Seba o bote pra vocês Não tem graça Então, ó Essa é a verde E a preta É invertida As cores Pequena, médio, grande Feminina, masculina Tem GG também Então Se tiver alguma dúvida Quanto ao tamanho No site da Mantle Mantle.com.br Tem lá Tem como você ver as medidas E aí você fala, ó Conferi lá Então minha medida é G Eu, por exemplo Estou usando camisa G Minha camisa é G Eu tenho 1,85m de altura Deu um parâmetro bom aí? Quer comprar a nossa camisa? Ainda não comprou? Ajuda a gente aí agora, hein? Manda um e-mail pra Progkilometragem Arroba gmail.com Informa lá Eu quero a preta Eu quero a verde Eu quero uma Eu quero duas Eu quero pequena Média, grande E aí Nós vamos retornar O e-mail pra você Com o valor direitinho Frete Tudo direitinho pra você Beleza? Mais uma vez Mantle, ó Muito obrigado Realização de um desejo antigo Quer conhecer a Mantle? Tá aqui o site Mantle.com.br Você tem uma assessoria Tem uma corrida pra organizar Vários modelos de camisa Essa camisa Nossa, aqui, ó Esse caimento aqui É sensacional Aquela camisa antiga que a gente tem É só de treino Aquela já era top Imagina essa aqui Bacaníssima, né? Ufa! Cabemos camisa Gostou do vídeo? Dá aquele joinha Compartilha com o amigo corredor Compartilha com aquele amigo Que falou assim Pô Tava deu pra comprar Camisa do quilometragem Não tinha pra vender ainda Não tava vendendo Compartilha que agora tem Siga o nosso programa Nas redes sociais Facebook Twitter Instagram Tudo é programa Uma quilometragem Pra ficar bem fácil Programa uma quilometragem Com K Usa a nossa hashtag Já famosa no Instagram Programa uma quilometragem Tudo junto Pra gente colocar a sua foto No nosso mural de foto Semanal Dá aquela moral pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa Continuar fazendo vídeos E agora Vender bastante camisa Pelo Brasil inteiro Nossa marca sendo divulgada Por todo o país E ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Pra assim que nossos vídeos Saírem como esse Por exemplo Importantíssimo Não tá saindo na segunda-feira 19h30 Que é o horário normal do canal Você ser notificado E assistir sempre Em primeira mão Tá certo? E até o próximo vídeo Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho